E chegou 2014, dá pra você decorar, redecorar, pra você que vai construir, tem o que? Papel de parede em Guarulhos. Peçanha Decorações. Aqui você encontra mais de 24 mil modelos de papel de parede pra você decorar a sua casa, deixar a sua casa linda. E outra, isso é um trabalho, não pite sua parede, coloque papel de parede. Aqui na Peçanha Decorações você confere também cortina sob medida. Tudo que você imaginar em cortina, cortina com controle remoto, cortina roll-on, cortina pra sacada dos apartamentos, aí eu tenho todos os padrões, pode vir conferir, o melhor preço do mercado. Instalação rápida, papel de parede instalado, não pinte só a parede, compre papel de parede na Peçanha Decorações. Visite meu site www.papeldeparedeemguarulhos.com.br Mais de 24 mil modelos de papel de parede você só encontra aqui na... Peçanha Decorações. Venha, confira, estou esperando você.